Bom dia, boa tarde, boa noite galera, salve, salve, beleza? Mais um videozinho da semana, né? Hoje é terça-feira, estamos saindo aqui do meu bairro onde eu moro. É o video da semana que eu tava falando pra vocês, e o pneu tá cantando. Sabe como é que é, dentro de bairro, assim, essas coisas. O video da semana, como eu falei, vai ser um video por semana, até domingo. Não sei como é que vai ser que eu vou gravar, pode ser que eu grave na moto, pode ser que eu não grave na moto. Pra falar a verdade, esse video eu... Tô me inspirando no... No canal da Mídia CK. Pra quem não conhece, lá de Floripa, Santa Catarina. Um video, um canal muito bom, eu gosto bastante, curto, admiro pra caramba ela. E... Esse é o... A minha inspiração. Ela vai fazer o video o mês todo. Eu vou fazer isso essa semana. Eu acho que meu canal não suporta fazer o video o mês todo não. Tá doido? Tem que ter muito assunto. Daqui a ter meio de assunto. Tem que ter muito saco. Porque querendo ou não, a gente edita o video. Então, galera. Tô indo pro trabalho, já são sete e meia da manhã, eu acho. Não sei. Não sei o que hora tá marcando aí no vídeo. Não se... Não... No... No... No oi. É na tela do... Do seu monitor. Ô, do seu... Do seu celular. E aí cês tão vendo os detalhes que eu pego pra chegar até a Avenida das Torres. Eu faço um off-road. Cês não perceberam? Agora que vamos entrar aí na trilha. Aí. Tem que ir na mão aqui, senão arrebenta tudo. Por que, Rav, cê faz isso aí? Pra não dar uma volta de 50 metros a mais. Cê acredita nisso? Também não, brincadeira. Por causa desse engarrafamento aí. A gente já corta metade desse engarrafamento aí. Metade a gente já corta, acho que 80% desse engarrafamento. Aqui, ó, as margens do rio Tietê. Não é não. Aqui nesse garapézinho aqui, ó, tem umas garças muito bonitas ali, velho. Tudo branquinha. Elas ficam aí pescando, esborda, ó. Então, galera, é isso aí. Em decorrer do dia a gente vai falar um pouco mais das coisas, beleza? Aqui nessa rota que você já conhece, você já sabe. Então é isso aí. Tchau, tchau. Até mais. E aí, galera, voltamos aqui, ó. Acabamos de sair da loja. Já pegamos um serviço pra gente ir ali no centro, resolver uma bronquinha rapidinho. Primeiro nós vamos ir ali na junta comercial. Depois a gente tem que ir lá no centro da cidade e voltando tem que passar na mozana motocentro. Então tem que fazer isso menos de duas horas. E vamos ver se a gente consegue fazer isso. Depende muito da junta comercial se eles vão liberar a gente rápido ou não. Como eu falei pra vocês, hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Caramba, já peguei encarrafamento de manhã cedo. Terça-feira, 5 de abril. Trânsito tenso. São oito e pouco já, deve ser oito horas da manhã. E aí nós estamos na correria aí. Correria de sempre, né? Então é isso aí. Se vocês vêm comigo, eu vou botar aí o vídeo pra rolar bem rápido pra vocês curtirem um pouco. Valeu? Então vamos lá. Cê é louco, rapaziada? O negócio tá tenso hoje. Tá difícil, hein, galera? Cara, hoje o garrafamento tá pesado, hein? Terça-feira, dia 5 de abril, um garrafamento pesado desse? Tá tenso, hein? Não tem... Se policiar quebradas... Não, não tem... Não tem um pouco. Então é isso aí, depois a gente volta, valeu? É nóis Então galera, acabamos de sair aqui da junta comercial Já demos entrada no processo que era pra dar entrada Agora vamos lá no centro, lá rapidinho Pegar um outro documento lá É brother Tô pensando que correria aqui no Paraná, é direto É só sair daqui Momento de zoeira, né? Então vamos lá Vamos que vamos Vamos agora lá no centro da cidade Caramba, não botei o negócio aqui do capacete Agora Acabei de ver uma coisa que eu não tinha percebido Caraca, mas tá piscando e tá faltando gasolina Putz, eu tô na reserva Vai dar pra ir no centro e voltar Tô perto, não tô longe Então galera, voltamos aí Chegamos aqui no centro Centrão da cidade Academia Shake Club Vamos lá A gente vamos ali na livraria Lira agora Vamos ver se a gente consegue Eu trabalho com um motoboy, cara Cara, eu fico o dia todinho com esse capacete na cabeça Quando é de noite, brother Minha cabeça fica estourando Entendeu? Às vezes eu tenho que dormir a base de remédio Por causa de dor de cabeça Isso é chato Não que o trabalho seja chato Mas que a dor de cabeça é chato Trabalho, eu gosto muito de fazer esse meu trabalho É um trabalho que eu faço com muito orgulho Entendeu? Quando tem muito aí que tô precisando de um trabalho e não pode Mesmo com experiência Graças a Deus, Deus me abençoou com esse Com essa porta aberta, né? Por isso que eu não reclamo Por isso que eu Sempre Agradeço a Deus pelo meu emprego Graças a Deus E minha esposa estão trabalhando A situação até melhora um pouco Não é aquelas Coca-Cola todas De jeito que a gente tem, cara Mas graças a Deus A gente tem uma coisinha aí Olha aí, senhora A gente tem alguma coisinha que dá pra Sustentar a família Pagar a escola do menino Pagar a faculdade da mulher Dá até pra pagar uma TV a cabo Afinal, pra vocês terem uma ideia Sacou, galera? Pra vocês verem como é que é Vamos parar aqui A livraria é essa daqui E aí depois a gente volta Beleza, galera? Forte abraço E aí, galera? Beleza? Voltamos aqui Deixa eu falar aqui uma Uma certa revolta Acabei de sair aqui da livraria Lira Aqui no centro da cidade de Manaus Livraria Lira Ou vem bem que eu tô falando Eu tenho esse direito de reclamar Eu tava com uma nota de 50 reais Pra comprar um livro E aí eles não aceitaram a nota Porque possivelmente a nota Deve ter ficado no bolso de alguém E esse alguém lavou essa roupa E acabou tirando um pouco da tinta Da nota, né? E ela não ficou inlegível De forma nem só que ela tirou um pouco a tinta E o que aconteceu? Eles não aceitaram a nota Porque eles só aceitam a nota perfeita Blá, 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 blá Caixinha de focha Então O que que a gente pode fazer? Só ouvir, né, cara? Ai, caramba É pra cá que eu tenho que ir Entendeu? A gente tem que ficar calado, cara De uma situação dessa Mas eu acho um absurdo, né, cara? Porque de uma certa forma Eles também passam nota Inlegíveis Notas rasuradas Essas coisas E A gente não pega essas notas Porque a gente quer, cara Infelizmente, né? Mas Fazer o que, né? Se é norma deles É norma deles Mas Eu fiquei um pouco chateado Com a livraria Lira A livraria é tão importante Que Manaus Tão conhecida E faz uma papagaia Dessa Ah Mas deixa pra lá Vamos que vamos, né? O importante é que a gente Tá de boa Olha aí o teatrão O que vocês acham O teatro amazônico É bonito demais Então é isso aí Vamos continuar nosso videozinho Videozinho E aí depois a gente volta Valeu? Um abraço E aí, galera? Estamos saindo aqui da Unimed agora Vamos Ali na loteria Fazer um Pagamento da minha conta Aí de lá A gente volta pro trabalho E vê o que tem mais Pra fazer Né? Tá piscando Tá gravando Meu dia Meu dia é assim Correria total Roda o hormonalço quase toda E hoje parece que tá mais tenso Hoje eu saí bem cedinho de casa Eu tinha que fazer algumas coisas cedo Hoje pra terminar cedo Porque Quando eu saio muito tarde Eu não Quando eu saio da loja muito tarde Fazer as coisas Eu não consigo terminar o tempo Depois eu Chegar no horário de almoço E almoçar no horário, né? Porque Quando você almoça Fora de horário Fazer mal pra você Ultimamente eu tenho Sentido mais razia Meio violenta, cara E A gente tem que cuidar da saúde, né? Vamos aqui Sair da Unimed Pegar a corte É tiro neve Isso aí Igreja Universal Muito grande, né? Ah? Tamanho? É bruta? Espero que vocês tenham gostado Eu não vou mostrar todo Meu dia a dia Todo dia completo Porque fica muito complicado, né? E aí tem De uma certa forma Um trabalho doido Mas Deixa eu falar uma coisa Pra vocês, tá bem? Os meus vídeos Vão ser postados Sempre à noite Porque é o horário Que eu chego em casa, né? Eu chego em casa Eu vou deixar a mulher Na faculdade E eu volto pra casa Aí eu começo A fazer edição de vídeo Aí eu tenho que fazer Algumas coisinhas em casa E tal Cuidar do menino E aí postar os vídeos Beleza? Espero que vocês tenham gostado Dessa minha rotina de hoje Terça-feira Fiquem tenso com o papai do céu E até amanhã Falou, galera? Forte abraço Tamo junto Um abraço E aí 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 E aí